Música Bom dia, a pessoa chegou hoje no canal do que não me conhece, eu sou Lisa Mori e hoje nós vamos para uma caminhada gastronômica caminha, come, caminha e come, caminha e come por alguns quilômetros então já estou aqui equipada Começamos a caminhada gastronômica, que é a que se chama de balada gourmand sempre tem uma taça, que nas paradas vinho como eu não bebo, o maridão vai beber duas vezes ali já está na frente com o meu marido, com o nosso amigo minha amiga está aqui do lado e vamos caminhando começou agora, não tem nem 10 minutos que estamos caminhando e eu já estou na sofrência sedentarismo então vamos indo daqui a pouco tem a primeira parada depois que eu vim morar na Suíça eu não ando muito né mas estava conhecendo com a minha amiga ela disse que é... como que diz ela? como que fala? a boa vida boa vida boa vida boa vida e pouca vergonha pouca vergonha vergonha exatamente assim aí entramos o que? no sedentarismo e cansa, ó nem 10 minutos caminhando eu já estou na sofrência estamos agora aqui numa fazenda tem rapaz trabalhando lá as vaquinhas não estão aqui a caminhada passa por aqui na fazenda tem só uma vaquinha ali as jaquinhas estão aqui fora as jaquinhas estão aqui agora vamos continuar caminhando estamos aqui agora por uma fazenda a fazenda é grande ela está miúdo a fazenda é grande para as meninas que gostam de girassol vou mostrar para vocês aqui em girassóis chegamos agora na primeira parada tem gente vindo aqui atrás tem gente seguindo o caminho 2 o posto 1 foi de onde nós saímos saímos do posto 2 que é ali agora vamos continuando entrando aqui que se chama o caminho das bruxas tem gente chegando agora para o posto 2 ainda e nós estamos em direção ao posto 3 estão todos vindo para a caminhada gastronômica vindo não, participando irei ficar filmando um pouco não vou ficar filmando muito porque fica chato né eu não aproveito fico sempre andando um pouco mais atrás para poder não falar com as pessoas do lado para conseguir falar um pouquinho né posso falar muito alto isso é a Suíça olha as vaquinhas os fazendeiros desse ano os saléis das montanhas que eles vieram lá de cima que agora é essa época né dos desaltos das vaquinhas as farretes para crianças e pessoas que têm problemas de locomoção aí pode participar também da balada gourmand né da caminhada gastronômica indo se locomovendo na charrete para os outros postos esse posto que a gente acabou de sair agora não é o que não faz parte do posto oficial onde a gente para poder comer é um posto de apoio somente para a gente poder parar para poder beber uma água então tudo que a gente bebe nesse posto de apoio a gente precisa pagar tem só bebida água chá frio suco nesses postos que eu acabei de sair agora é um posto oficial que faz parte da caminhada gastronômica para poder participar dessa caminhada gastronômica se paga se paga e custa 75 francos por pessoa mas a criança não paga então isso é bom né que nem só não paga sete pontos de parada para poder comer aqui eu já parei no primeiro já mostrei para vocês aí furou né eu comi e bebi depois vai marcando aqui tem acho que são sete pontos sete pontos o primeiro está arriscado porque o primeiro é onde a gente saiu né a partida aí depois aqui nós paramos no segundo posto bebemos comemos já marcou agora a gente já tem um outro posto vamos andar mais um pouquinho e hoje está participando dessa caminhada gastronômica que faz parte do calendário da cidade todo ano tem trezentas e quarenta e cinco pessoas acho que é isso é trezentas e poucas pessoas se eu não me engano é trezentas e quarenta e cinco agora estamos na descida né por isso que estou falando até um pouco mais tranquila e vamos estamos com um casal de amigos meus enteados também estão participando porque tem a saída de dez horas a saída de dez e meia nós somos da saída de dez horas tem saída até meio dia que é o último grupo que sai então quando a gente se inscreve a gente marca o horário que quer sair então marcamos por hora de manhã dez horas a alícia não quis subir na charrete ela poderia ter subido e ela preferiu ir andando minha filha é guerreira vocês conhecem bem a menina né então a água da alícia aqui na mochila tem uma troca de blusa pra alícia tem protetor solar protetor de mosquito contra mosquito água pra mim água pro meu marido tem frutinha pra alícia se ela quiser comer uma fruta durante o trajeto dá uma fome que a alícia come pra caramba então tem tudo pra alícia no saco a gente vai seguir nas setas sim vamos mais um pouquinho para o outro posto agora chegamos ao posto 3 mamãe abre cima chegamos agora em uma fazenda já está ali as crianças estão jogando bola chegamos agora ao posto 4 agora sim vamos poder ficar na fazenda pra poder comer né que é o posto 4 na fazenda a gente só passou pra poder falar um oi pros fazendeiros que são amigos do meu marido aqui é a fazenda onde a gente está almoçando os tratorzinhos que são os brinquedos das crianças aqui é onde ficam as vacas mas as vacas não estão aqui vamos pegar um pão todo servindo a entrada do almoço e chegamos ao posto 5 você gostou de vim de charrete? no cavalo? ossia o März ele vai pro ca einer 04 0 ele vai pro problem aqui Loro gira phase Loro lorado ele vai pro A gente veio almoçar nessa caminhada do posto 5. Agora estamos indo direto. Olha que cavalo lindo, gente. Estão por aqui, olha. Agora estamos indo em direção ao posto 6. Os enteados também estão fazendo a banada gourmand. A caminhada gastronômica com a esposa e o outro com a noiva. Eles irão casar no ano que vem, no mês de maio no civil e no setembro numa cerimônia laica. Agora eles já vêm aqui com o marido. Até do posto 4 para esse posto 5, ela veio de charrete. Estamos indo agora em direção ao posto 6. Ele vai pegar um pouquinho lá no colo que está cansado. E estamos indo agora para a sobremesa. A Alice assou esse pau aqui na floresta? Sim. Ele está caminhando. Eu estou feliz com esse pau. Esse é o meu paquete mágico. Isso aqui é pequenininho, a varinha mágica dela. Agora ela arrumou esse grandão aqui, olha. Ela disse que ia poder ajudar ela a caminhar. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Estou no Instagram, arroba lisa mora e vida na Suíça. Beijo pessoal, fique com Deus. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.